Olá, gente. Bem-vindos a mais um episódio do Sim Pode Crer. Boa tarde, Will. Boa tarde, Pavo. Tudo bem? Tudo certinho. Coração a milhão, né? A milhão. Tá muito bom, né? Tudo muito bom. Para você, membro do canal que está assistindo ao vivo, nós já conversamos hoje com a Joana Machado, do Instituto Sonho. E se você está assistindo depois, seja muitíssimo bem-vindo. Um prazer enorme ter você conosco. E vamos agora elevar alguns degraus aí, é isso? É, ó, e eu estou honrado aqui, porque eu estou com um dos maiores divulgadores de livro da internet, livro cristão, Sérgio Pavarini. Vocês sabem do trabalho do Sérgio Pavarini. Conheço poucas pessoas que fizeram e fazem o trabalho dele. E estou na mesa com o CEO da Mundo Cristão. Da Mundo Cristão, cara. Olha, Will, você está... Eu estou me convertindo, cara. Você está elogiando porque ele me encheu de tarefa, de trabalho para os próximos dias. Mas, chefe, obrigado. Eu recebo humildemente aí. Temos o prazer de ter aqui um amigo de longa data, uma das pessoas que melhor conhece o mercado livreiro, o mercado literário. Mas não só isso, porque ele é um cara amante das artes e é um cara que gosta de coisa boa. Mark Carpenter, seja bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado, Sérgio. Obrigado pelo convite, Will. É uma honra estar com vocês aqui hoje. A gente sempre troca ideias porque, olha, se tem uma coisa que não tem... Bom, a economia do Brasil não existe nada calmo nenhum dia, né? O mercado literário é assim, sofre com tudo isso e mais algumas coisas. É muita emoção. Não tem um trabalho regular, não tem nada flat. É sempre um monte de emoções. E por falar em emoções, Mark, eu quero começar com um texto bíblico, Salmo 71, 1. Não me rejeites na minha velhice, não me abandones quando se vão as minhas forças. Hoje de manhã eu li um texto do Filipe Anson mencionando esse texto bíblico ao falar sobre seu diagnóstico de Parkinson. No sábado, a esposa do Paul Auster revelou que o escritor está com câncer. Marco, como que é conviver com a sombra se aproximando de gente que tanto nos abençoou? Especialmente no caso do Yancey. Hoje, lendo o texto dele com toda a sensibilidade, me lembrei de acampamento, um encontro que ele fez com a Mundo Cristão, que vocês promoveram, que eu estava lá. Há tantas entrevistas que eu fiz com ele, jantares, lembro direitinho de coisas que a gente conversou junto. E daí vem uma, vamos dizer, uma sentença, assim, complicada. Como que é isso? Como que vocês receberam isso na Mundo Cristão? É, parte da vida, né? O Yancey é um amigo da casa já há muitos anos, a gente já publicou muita coisa dele, e na época que você trabalhou na Editora Vida, vocês também. Eu acho que se a gente, hoje, comparar catálogos da Mundo Cristão e da Editora Vida daquela época, ainda a vida talvez tenha mais alguns títulos. Mas ele, de fato, é um amigo nosso, ele e a esposa. Eu lembro que... Janet, né? Janet. A última vez que eu o vi foi na Hungria, agora em junho do ano passado, numa conferência da Lit World. Ele foi um dos palestrantes convidados lá. E, assim, sempre que a gente se vê, nós temos... Ele se lembra muito do Brasil, ele adora vir pra cá. A esposa dele, sempre muito simpática, gosta também muito do Brasil. E, assim, infelizmente, assim, a vida vai avançando. Eu lembro que há cerca de dez anos atrás, ele teve um acidente de carro. E ele saiu da casa dele em Colorado, estava indo ao sul a um evento onde ele seria o palestrante. Estava sozinho na estrada, ninguém sabe direito o que aconteceu. Ele saiu e capotou o jipão dele lá. E ficou parado, estava com cinto de segurança. Vieram acudi-lo e ele, os paramédicos, descobriram que ele estava com o pescoço quebrado, fraturado. Então, assim, com muita delicadeza, eles tiraram ele dali, foram pro hospital. E ele ficou seis meses, assim, muito restrito nas suas caminhadas, nas suas ações, nos seus movimentos, né? Porque eles disseram que qualquer movimento em falso ali poderia desencadear um problema bem mais grave pra ele. Então, desde aquela época, a gente se lembra da vulnerabilidade dele. Enfim, esse artigo que ele escreveu recentemente na Christianity Today sobre o Parkinson's dele, eu achei que foi, assim, fantástico. Ele começa falando que ele estava esquiando, né? E, de repente, ele quis fazer uma curva ali e a perna não obedeceu à cabeça. Então, ele ficou muito desnorteado com isso, foi procurar o médico e veio esse diagnóstico, essa sentença. Mas não é uma sentença de morte. Ele pode conviver durante ainda muito tempo com isso, né? E espero que ele continue a ministrar, a falar, a escrever, porque ele ainda tem muito a contribuir. Eu, você falando, eu me lembrei do Brennan Manning. Era um desejo, né? De todo mundo, desde o Evangelho Maltrapilho, tê-lo aqui e também pela saúde debilitada. A Mundo Cristão tentou, né? Agendar alguma coisa com ele ou nem chegou a tentar? Nós tentamos e conseguimos agendar, só que ele não conseguiu cumprir. Porque umas três ou quatro semanas antes daquilo que nós havíamos coordenado, agendado com ele aqui, ele caiu numa escada rolante, num shopping nos Estados Unidos, estava com a filha e nunca mais, nunca se recuperou, não conseguiu viajar. E acho que há menos de um ano ele veio a falecer, depois disso. Mas ele sempre lutou muito. O Brennan era um alcoólatra. Sim. E ele, assim, foi sempre, assim, muito debilitado, por mais que ele conseguisse ficar longe do álcool. O que ele passou durante aqueles anos de luta contra o alcoolismo, acabou enfraquecendo o metabolismo dele. Ele faleceu relativamente jovem. Interessante que, lendo o fogo em meus ossos, e hoje o papo está entremeado de livros, eu peguei só os livros que eu li esse ano ou que eu estou lendo. Esse eu estou terminando. E que são livros recomendados pelo canal, inclusive pela Natal. Exatamente. Olha, esse foi o livro de... Nosso livro de fevereiro. Nosso livro de fevereiro. Foi esse aqui. Onde Bateu a Luz. Recomendei. Esse aqui recomendei. Do Gutierrez. Enfim. Isso aí. E esse aqui foi uma surpresa para mim, Marcos. O Amado não sabia que o cara era tão intelectual. Assim, eu olhei e achei que fosse um livro, não havia olhado o nome aí. Mas o que eu queria dizer é que o Eugene Peterson, que aliás também passou alguns momentos em que ele teve dúvidas se ele estava alcoólatra ou não, não alcoólatra, mas com o uísque diário dele e tal. E aí eu me lembro do texto bíblico e musicado pelo Sérgio Pimenta. Só quem sofreu pode avaliar quem sofreu. Então, alguns desses tipos de sofrimento, Deus de alguma forma permitiu para que eles pudessem ajudar, como no caso especialmente do Peterson, um pastor de pastores. Então, a gente tem a tendência de fazer uma gradação de pecados, mas a hora que olha tudo o que ele passou, foi justamente o que a gente vê hoje os pastores passando. Ele falando de tamanho de igreja, assim, uma voz absolutamente profética e nem preciso falar que eu recomendo muito esses livros aí. E eu queria deixar, fechando esse parágrafo, essa pergunta do Yance, uma frase dele. Ainda sou a mesma pessoa por dentro. Então, por favor, não me julguem por fatores externos, como lentidão, tropeços e tremores ocasionais. Então, está aí o recado. Seguimos intercedendo pelo Filipe e pela Diana Taute. Deixa eu dar a boa tarde para a turma que está aqui. Claro. Um alvoroço só. Só o Terço mandou duas perguntas sensacionais aqui no chat. Para você que está assistindo depois e poder entender, os nossos membros têm prioridade aqui no canal, conseguem assistir as nossas gravações ao vivo, mas o papo com o Marco vai depois para o ar. para todo mundo assistido e desfrutar desse papo, que tem muito ainda para render. Mas quero dar a boa tarde para o Tiagão. O Ed diz que o áudio está muito bom aqui, nosso técnico de som. A Sandra Arruda está por aqui também. O Ailson e o Terço. E o Ailson está dizendo que recomenda também o comentário de Filipenses do Antônio Carlos. Ele falou que é suspeito, mas está recomendando também. Muito bom. Muito bom. E a primeira pergunta do Terço, deixa eu fazer aqui, Pafa, só para trazer para a mesa. Ele coloca aqui, assim, parece existir uma preferência entre as editoras brasileiras por autores estrangeiros. Há razões teológicas ou comerciais para essa estratégia? Olha, isso já foi muito mais verdade no passado do que é hoje. Eu lembro que quando eu cheguei na Editora Mundo Cristão, 100% dos nossos livros, dos nossos lançamentos eram de autores de fora do Brasil, na maior parte americanos ou ingleses. E demorou um bom tempo para a gente começar a mudar isso e trabalhar com escritores brasileiros também. Um dos grandes desafios que nós tínhamos era ter uma equipe editorial preparada para receber esses manuscritos, esses textos dos autores nacionais. Eu sei porque eu trabalhei como editor, numa editora americana, durante alguns anos. Tindale. A Tindale, em Chicago. E eu sei o trabalho que dá, e que dava sempre, a gente receber esses textos dos autores americanos. Exigiam quase sempre uma boa intervenção, meses de trabalho, de intervenção, de revisão. E nós não tínhamos no Brasil esse pessoal para fazer esse trabalho. Então, eu achei que seria um desserviço para o nosso leitor publicar livros de autores nacionais, brasileiros, que não tivessem aquele mesmo nível de revisão, de intervenção. Então, a primeira prioridade foi criar essa equipe. Isso demorou alguns anos para a gente chegar a esse ponto. E, a partir desse momento, então, a gente começou a publicar bem mais autores nacionais, brasileiros. Hoje, cerca de metade da nossa produção é nacional. O foco sempre, Will, é no leitor. O que o leitor quer? O que mais responde ao anseio do leitor, que depende da nossa produção? Então, se a gente entender que um filipianse, uma autobiografia do filipianse, um livro do Brian Zand vai responder de uma forma adequada esse anseio do leitor, por que não trazer esse cara de fora? E não são só os americanos, não. Tem gente do mundo inteiro. Mas, hoje, cada vez mais, estão surgindo vozes nacionais que merecem divulgação e leitura dentro do país e também para fora, por que não? Então, nesse último ano, a gente já comercializou dois livros para outras línguas de autores brasileiros. Então, eu sempre concordo que, no passado, a vasta maioria da produção literária evangélica era de autores estrangeiros. Hoje, isso já muda. Não só na Mundo Cristão, mas em outras editoras, colegas nossas também. Muito bom. Gente, se vocês ouvirem barulho aí, está chovendo e o nosso telhado aqui não é de vidro, é meio de vidro, meio desse material de alumínio que faz barulho. Então, nos perdoem pelo barulho, mas é a chuva de São Paulo. Como diz a Bíblia, é chuva temporã e serodia, né? Uma chuva muito bem-vinda, inclusive. E eu, achando que era um ar-condicionado, quem me viu fazer um careta, eu falei, olha, desliga, escuta barulho ali. Está chovendo. A gente está aqui tão entretido que nem está sabendo, vendo o que está acontecendo. Era só ter olhado para trás, né? Marque, olha só, você passou por lugares modestos como Wheaton College, Bethel University e USP. Um adjetivo que poucos associariam a evangélico é intelectual. E aí a minha pergunta, é possível substituir peças como intolerantes e preconceituosos e construir um mundo cristão com um trocadilho duplo? Eu acredito que sim. Eu estou aqui para isso, né? Eu acho que não tem nenhuma contradição entre ser cristão e ser apreciador das artes, apreciador da literatura acadêmica. Isso, graças a Deus, não sou só eu, é muita gente hoje que enxerga isso. Nós somos, na realidade, inseridos na sociedade brasileira. Então, o trabalho nosso, o trabalho na Mundo Cristão, é voltada não apenas a fazer diferença na igreja, mas na própria sociedade. Então, os padrões de produção editorial, os padrões também da própria produção do produto final, são sempre feitos em benchmarking com os melhores, não apenas do Brasil, mas do mundo todo. Essa consciência que o nosso departamento editorial tem, enfim, todo o pessoal da editora tem. Então, não há nenhuma contradição, não há nenhum choque, nenhuma surpresa. É simplesmente isso que a gente deve ser. Olha, isso que ele está falando, a gente estava aqui se deliciando. Olha, capa dura, encarte, encolchê com fotos coloridas, e está todo, obviamente, está todo pintado o meu. Mas é uma, assim, é uma qualidade. E a gente, eu estou lendo a NVT A365, estou bem mais adiantado que o Rio, inclusive. Porque eu estou na data, viu, Marcos? Estou no mês. Só tem um amigo meu, que já está em junho. Ah, é? Aí não dá, né, cara? Mas o final está em março ainda, calma. Tudo bem. Toda semana a gente fica aí. Ele, estou em ordem. Eu falei, eu também estou em ordem. Eu estou já, acho que vou ler duas vezes até o final do ano. E uma qualidade, assim, e alguns detalhes, que como eu trabalhei bastante tempo no segmento editorial, e o benchmark era com a Mundo Cristão, para a gente copiar ou fazer parecido um monte de coisas. E eles têm, assim, um padrão que, através dos tempos, tanto livros, assim, ilustrações, capas, enfim, é uma qualidade, assim, estupenda. E é uma delícia ler, porque vocês vão perceber, não tem nenhum livro com fonte 4, por exemplo, fonte 5, que você precisa de uma lupa, que com óculos você não consegue ler. E uma qualidade que você cuida, quase que, do livro, porque você está com uma obra de arte nas mãos, tanto na parte escrita, como no produto, né? Como a gente já invejou muito e fez muita coisa parecida, imagina, publicando. Era metade dos livros do Filipe Yancey com a gente e metade com a Mundo Cristão. Então, eu tinha que caprichar, né? Marque, derrocada da sarave da cultura provocou efeitos nefastos para a já tradicionalmente difícil distribuição de livros num país continental como o Brasil. Em 2021, a Submarino passou a integrar a Americanas, após a fusão entre o grupo e a B2W. Os problemas da Americanas atingem a Submarino e vão respingar nas editoras? Ou hoje já existe uma certa preparação para não passar por uma crise tão intensa quanto foi Saraiva e cultura? Olha, apesar das lições que deveríamos ter aprendido com a cultura, com a Saraiva e outras, se você lembrar um pouco mais para trás também, a La Selva, outras redes de livrarias regionais, estaduais, algumas nacionais, inclusive na área do livro cristão também, a SOSEP, a Luz e Vida de Curitiba e Recife, que também praticamente faliu, e várias outras também. Apesar dessas lições todas, a gente não tem opção se não arriscar. Nós temos clientes que precisam, que pedem os livros, que querem os livros. Por mais que o departamento financeiro tente segurar o crédito de cada um deles, chega um momento onde os livros estão vendendo mesmo e você vai abrindo, porque você precisa vender também, você precisa distribuir esses livros. Então, a gente tenta agir com cautela e nós temos um departamento dentro da editora que faz apenas o levantamento de risco. Então, faz muitas viagens, visita em loco, fala com diretores financeiros, tenta levantar qual é a real situação. Graças a Deus, no nosso caso, no caso da Americanas e B2W, submarino, nós conseguimos reduzir a nossa exposição e, por causa disso, o prejuízo que vamos ter. que é nada em comparação com algumas das maiores. A Companhia das Letras, o grupo HarperCollins, vários outros, são milhões e milhões que vão perder. Isso já está certo. Talvez sejam pagos daqui a 8, 10, 12 anos, uma fração daquilo que perderam. Mas isso já está certo. Vai haver esse prejuízo mesmo. Então, o trabalho diário que a gente tem é de avaliar cada um dos nossos parceiros. Às vezes, há fraude mesmo, como houve no caso da Americanas, infelizmente. Em outros casos, simplesmente, uma questão de gestão, ou mesmo uma avaliação de risco mal feita diante da sua própria lista de credores e de clientes. Então, faz parte. Então, quando nós construímos o nosso orçamento anual do livro, a gente já sabe que uma parte nós vamos ter em prejuízo. Então, nós temos que compensar esse prejuízo possível no próprio preço do livro, para que a gente também não sofra o mesmo baque e chegue à falência também. Mas o Brasil é um país onde, infelizmente, a leitura ainda é para poucos. É para muitos, mas poucos fazem realmente o consumo. Então, faz parte do jogo. Olha, só para vocês entenderem um pouquinho, distribuição, a gente está num país continental, é só você colocar, você que está no Acre, por exemplo, coloca, o frete vai sair mais caro do que o próprio livro. Então, assim, é muito complicado. E, falando de rede, assim, de uma rede cristã, olha, o Marcos já citou as duas livrarias, assim, das top 10 que a gente tinha, que faliram. A Sosep chegou a ser, muitos anos, a maior distribuidora, também faliu, e a única rede que tem, assim, com livrarias bonitas, que é a da CPAD, eles têm um percentual que é dedicado a livros da própria CPAD. Ou seja, tem uma reserva de mercado. Então, tipo, 90% dos livros têm que ser os deles. E 10% sobra para todas as demais editores. Ou seja, eles não distribuem. Então, se não fosse a Amazon, assim, não sei, porque eu visitei mais de 500 livrarias evangélicas. Eu imagino que dessas 500, 450 não existam mais hoje. E boa parte, a maior parte dessas que eu visitei, não dava para chamar de livraria, mas de bazares evangélicos, que vendia mais a camiseta do Esmilinguido, na época, sei lá, CD, vídeo, essas coisas. Então, livro mesmo, assim, é... Por isso que eu... Depois que o marketing começou a usar o termo evangelista, né, dentro de um contexto mais geral, mas por isso que eu me tornei um evangelista da literatura, porque nem os donos das livrarias, né, Mark? Vamos ser bem sinceros. Os donos das livrarias, para não dizer os pastores, para não dizer os líderes, assim, a leitura é, assim, o nível é bastante baixo. Boa, e falando disso, Pava, o Aelcio fez uma pergunta interessante, ele disse que tem dado prioridade para o livro digital. Disse a marca de um famosíssimo aqui, que é o Kindle, ele está fazendo muito uso do Kindle. Qual é o impacto, no caso, o leitor de livro digital, né? Qual é o impacto disso no mercado, dessa nova onda? Tem muita gente realmente trocando o livro físico pelo livro digital, eu tenho muita dificuldade, devo reconhecer, eu prefiro o livro físico ainda, mas qual é o impacto disso no mercado, e, sobretudo, no mercado editorial cristão? Livro digital, Kindle, etc. Não, a gente acha super válido a leitura pelas plataformas digitais, tanto que já há oito, sete ou oito anos, todos os livros que nós editamos na Mundo Cristão, no mesmo dia que sai o livro físico para venda nas livrarias, sai também a versão digital. Então, nós somos uma das primeiras, a Mundo Cristão foi uma das primeiras editoras a adotar essa prática, e tem sido fantástico, né? Porque nós conseguimos um pequeno ajuste no preço, porque nós não temos o preço do papel, da armazenagem dos livros, nos depósitos, etc. E há muita gente que prefere ler dessa forma, que entra na Amazon, não apenas na Amazon, Amazon no caso da Kindle, mas há outras plataformas também, e que compram o livro digital. Nós trabalhamos com um agregador de conteúdo digital, que trabalha não apenas para a Amazon, mas para outras também. E eu diria mais, não apenas o e-book, que está indo muito bem, mas também o áudio livro. Já há cerca de dois anos e meio, que uma maioria dos livros que saem pela Mundo Cristão, a gente manda gravar também e lança nas plataformas de áudio. Por exemplo, o próprio Audible americano, que vai chegar daqui a pouco ao Brasil, o Spotify, você consegue ler, ler, né? Entre aspas, ouvir livros na Mundo Cristão pela Spotify, vários outros, a Pilgrim também, que é mais especializada no livro cristão, e outros também. Então, assim, a gente é... O que eles... Os americanos dizem que... Platform agnostic, ou seja, agnóstico em relação à maneira, a plataforma que você tem para fazer a leitura. Pode ser em e-book, áudio, o próprio livro impresso, etc. Então, hoje, ele não é mais visto como uma ameaça, um inimigo do livro. Não, é um grande aliado, até porque tem muita gente que só lê dessa forma. E você que nos acompanha pelo Spotify, já está aí uma bela dica. É assim que acaba, é assim que começa, todas as suas imperfeições. Colin Hoover dominou a lista de mais vendidos em 2022 e segue vendendo bem. Mark, por que é tão difícil emplacar títulos cristãos de ficção no Brasil? Olha, é uma boa pergunta e eu gostaria muito de saber a resposta. Nós já conversamos sobre isso 20 anos atrás, 15 anos atrás, 10 anos atrás, porque a gente já fez todas as tentativas, as impossíveis. E essas tentativas vão desde alta literatura, grandes escritores, que nós trouxemos para o português, até a literatura de ficção populares, ficção científica, ficção, terror, no caso do Peretti. Sim. E tantas outras também, ficção para adolescentes. Nós acabamos de assinar um contrato com quatro escritoras, na semana passada, que estão escrevendo um livro juntos, que se chama Corajosas. Então, são sobre as princesas, no estilo Disney, que moram hoje no Brasil. As princesas desencantadas. E são obras de ficção, é uma obra de ficção, sobre quatro princesas. Então, a gente tenta, a gente continua tentando. Mas as vendas, normalmente, são bem menores, do que os livros mais tradicionais, de não ficção, que as pessoas consomem. Mas a gente não abandonou essa luta, e a gente vai sempre experimentando. Isso não apenas, na publicação em si, mas também nos métodos de marketing desses livros. Perfeito. E para cada um tem um método diferente, um grupo diferente de leitores, leitoras. Mas a gente ainda não desistiu. No caso da autora que eu citei, o TikTok de livros dela, são bilhões de visualizações. Bilhões. Então, é exatamente isso. Marketing para livro já nunca foi muito uniforme. e agora é quase que individualizado. Porque, assim, você precisa ter estratégias diferentes, como se a gente tivesse dinheiro para isso. Porque muitas editoras nem há área de marketing. tem uma assistente que cuida das redes sociais, e foi o que temos. Hoje eu vi vários fios. Quando eu falei que você viria, apareceram várias threads na minha linha do tempo, falando sobre publicação de livros, e eu fiquei acompanhando todas aí. Muito bom. O Tércio fez uma outra pergunta aqui. Qual o caminho para um autor brasileiro apresentar um original para o mundo cristão? O Tércio, como autor, está pegando a minha pergunta já, Está aí, Tércio. Aguenta aí, está Tércio. Daqui a pouco a gente chega, né? Tem alguma outra? Não, não, não. Não, não, não. Olha só, pergunta do nosso sócio baiano, do Andrade. Após a publicação de uma leitura negra, Isau Macaulay, algumas vozes conservadoras se levantaram para acusar, com todas as aspas possíveis, a mundo cristão de adesão a pautas progressistas. A polarização política no Brasil de alguma forma impactou a editora, porque eu posso citar livros conservadores, assim, a lista dos dois lados. Como lidar com isso? A editora foi cancelada em algum momento? Teve que trabalhar com isso? Ou foram só algumas... Como que foi isso? Tá, ótima pergunta. E esse é o momento que a gente vive hoje. Até agora, o que nós preferimos fazer é o seguinte. Nós não nos declaramos, a editora não tem uma posição política declarada. Perfeito. E mesmo na área teológica, a gente recusa e a gente quer distância desses rótulos todos. Ótimo. Tanto do ponto de vista teológico, quanto na área de política também. Eu sabia que ia surgir essa pergunta. Então, eu trouxe... Eu não fiz a pergunta, o Andrade fez. Mandou hoje de manhã. Eu sabia que alguém ia fazer. Então, deixa eu ler para você apenas três frases daquilo que a gente redigiu, que se chama a nossa filosofia editorial. Editorial. Então, a filosofia editorial da Mundo Cristão, ela inclui várias coisas sobre doutrina, sobre qualidades, sobre viabilidade comercial, viabilidade financeira, etc. Entre essas, esses pontos todos, nós temos o seguinte, a seguinte cláusula. Os livros da Mundo Cristão são livros que abranjam uma diversidade saudável de opiniões e interpretações. Como organização cristã interdenominacional, a Mundo Cristão, a priori, não enfatiza, nem defende com exclusividade as posições de nenhuma denominação, linha teológica, linha política, em detrimento a outras. E, terminando, reconhecemos que mesmo entre cristãos sérios e comprometidos com a autoridade da Bíblia, sempre haverá discordância sobre diversos tópicos. Nesse contexto de fertilidade ideológica, poderemos publicar livros contendo opiniões divergentes e, ocasionalmente, até contraditórias entre si. Essa abertura proposital reflete nosso interesse em providenciar um fórum contínuo de discussão que abriga certas distinções sobre a abrangência da nossa declaração de fé. Advogamos, isso, para mim, é a frase mais importante, advogamos não só a defesa da verdade, como também a procura pela verdade. Então, a sociedade apresenta para a gente uma série de situações onde a gente não sabe ainda responder. E aí nós vamos procurar qual é essa verdade. A melhor maneira de fazer isso é discutindo, debatendo. Então, a gente traz à mesa, assim como vocês dois trazem aqui pessoas para falar, pessoas que não concordam entre si, às vezes, a Mundo Cristão faz exatamente a mesma coisa. Somos também um fórum de discussão, um palco de teatro, onde vários atores são convidados para apresentar suas ideias. Não é o caso da maioria das editoras cristãs brasileiras. Muitas delas têm uma linha teológica, têm uma linha doutrinária. Você sabe, aquela editora é a reformada, aquela outra é a pentecostal, aquela outra é mais progressista. No nosso caso, a gente tenta entender qual é o nosso papel como editora para fazer diferença real na igreja e por tabela na própria sociedade brasileira também. Então, quando alguém pergunta para mim qual é a minha opinião, eu, como parte da editora Mundo Cristão, eu rebato isso, eu bato por tabela para os nossos autores. E digo que nós estamos explorando várias alternativas, nós estamos à procura pela verdade e às vezes isso acontece por um livro um pouco mais progressista, por que não, como é do Issa Almecóley, mas dali a pouco para uma outra pessoa também que vê e que enxerga a realidade sob um outro ponto de vista. Então, na semana passada a gente estava, a gente aprovou um novo livro de um conservador, de um grande conservador na igreja. Aí um dos nossos diretores lá falou o seguinte, ainda bem que a gente aprovou esse livro, porque semana que vem eu posso aprovar para compor esse equilíbrio. Então, isso não significa andar em cima do muro, isso não significa que a gente não tem opinião própria. cada um de nós tem, mas cada um de nós também se submete a essa missão de fazer diferença pelo debate, pela discussão, e que a gente vai, pouco a pouco, descobrindo qual é a verdade que vale para nós, para a igreja, para a sociedade. E assim, muito complicado, isso é inerente ao livro, a plataforma, livro, a plataforma, a internet, são ambientes diversos. E a igreja do Brasil é um ambiente absolutamente diverso. Então, eu fiquei super feliz, ontem tinha, numa das minhas redes, tinha uma pessoa bolsonarista, uma pessoa progressista discutindo, e eu quase que fui, quase que silenciei, porque estavam se agredindo, daqui a pouco estavam me elogiando a outra, nossa, como é bom a gente conversar, eu quero, parabéns para você chegar, eu olhei assim, falei, elas estão conversando, a gente está resgatando um pouquinho do respeito, talvez, pelo espaço que eu deixo para as pessoas, não quero que me sigam só pessoas, enfim, é o espaço da diversidade, e fico feliz, porque, enquanto você falava, eu pensei em livros da Mundo Cristão de todos, em vários lugares do espectro. Isso é servir a igreja, a igreja, com todos os problemas que isso às vezes provoca, mas a igreja é isso. Tércio, agora vamos para você, essa para você, aliás, li seu livro, adorei, apresentar-se como escritor, Mark, é quase que um fetiche entre os pastores. Ah, é verdade. É quase que um fetiche, assim, né? E quando... Conferencista, conferencista, palestrante, de preferência conferencista internacional, porque ele já foi no Paraguai uma vez, os livros, como nenhum editor aprovou, ele publicou 30 livros por conta própria e coloca o número, autor de 30 livros e não consegue usar vírgula ainda, mas tem vários exemplos, vocês já sabem todos aí. Quais são as dicas para quem tem um sonho de ser publicado por uma editora do NAP da Mundo Cristão? Porque é diferente publicar 30 livros próprios e ter um livro publicado pela Mundo Cristão. Olha, toda semana nós recebemos lá por e-mail, por carta mesmo, por WhatsApp, textos de pessoas interessadas em ver o seu livro, o seu texto transformado em livro. E a gente lê todos eles, tudo que chega lá tem semana que são 30, 40 livros, todos eles são vistos com carinho porque de repente você descobre alguma coisa diferente que precisa ser ouvida, que merece ser divulgada. Então, não tenham dúvida, pode mandar lá para o editorial arroba mundocristão ponto com ponto br que vão ser lidos. Agora, é claro que é uma minoria, nós temos um cronograma editorial bastante enxuto que prevê livros que vão ser lançados até 2025 e a gente acaba, sempre que chega algum que a gente acha que merece ser lançado outro, a gente dá um reajuste naquele cronograma para fazer acontecer. Então, nada contra a submissão e o recebimento de textos para avaliação. Então, a gente faz isso, às vezes a avaliação é muito rápida, dois minutos você já tira de, ou dois minutos, em dois minutos você já para o outro lado enxerga um potencial e passa para uma outra pessoa dentro da editora para fazer uma leitura mais lenta, para poder fazer de fato uma avaliação. Então, nós não temos nada contra o livro inédito, o escritor inédito, o marinheiro de primeira viagem, muito pelo contrário, a gente está sempre em busca de novas vozes. O Mark é muito elegante, mas eu vou aproveitar para falar. Era um tal lá na editora da vida, de 95% das propostas vinham com Deus me mandou escrever esse livro ou falar sobre o assunto tal. E a gente não podia dar a resposta interna que a gente tinha. Nossa, Deus não mandou ainda a gente publicar o livro que ele mandou você escrever. A gente não falava isso. Mas, de verdade, se você procurar nos sites de boa parte das editoras, nem existe mais a variação de originais. Isso que o Mark está dizendo que a varia já é um diferencial bem grande porque a editora já tem a frase padrão. Nós buscamos os livros que nós vamos publicar. Então, fechando as postes porque, Mark, é muito trabalho. É muito trabalho e, enfim, vocês perceberam que não é uma coisa assim tão simples. então, só o fato dessa porta continuar aberta já é um respeito muito grande porque tem até o seu livro é uma delícia, por exemplo. Submeta suas próximas obras de ficção ainda juvenis. Estou te encorajando e todos vocês aí que gostam de escrever também para mandem lá no editorial arroba mundo cristão. Mark, qual que é o papel do pastor, do líder no incentivo à leitura dentro da igreja? Vocês percebem que quando um pastor se torna admirador de um livro de qualquer assunto e quando ele indica para a igreja, para a comunidade ler, existe realmente um impacto e eu imagino que esse seja inclusive um dos alvos do objetivo de uma editora cristã alcançar o povo da igreja? Sim. Qual que é o papel do pastor, do líder? O impacto do pastor fã de leitura é gigantesco. Ele chega e recomenda um livro, uma linha de leitura ou mesmo em geral recomenda e sugere que os membros da igreja frequentem a livraria da igreja e leiam de fato, isso revela duas coisas. Uma que é um pastor que não tem medo das suas posições, que tem autoconfiança, que sabe por que que está fazendo aquilo que faz e revela que não tem medo também do debate entre sua própria congregação, porque vai surgir, vai surgir e vão surgir opiniões diferentes da do pastor. O impacto é muito grande porque ele é uma autoridade espiritual, deve ser, pelo menos, dentro da igreja. Então, se ele recomenda a leitura de um livro, as pessoas vão comprar esse livro, porque muita gente chega numa livraria e se perde, ele não sabe o que comprar. então, a partir de uma recomendação, de uma sugestão, de uma dica de leitura, isso pode começar a fazer com que essa bola de neve role. Bola de neve não foi nenhum merchandising aqui, pertinho, a igreja do apóstolo Rina. Saí, teve livro dele pelo mundo Temos, temos. Continuando na sessão instante que eu coloquei aqui, quais livros você está lendo, Mark? Acho que posso dizer, que alguns autores super legais eu conheci por indicação do Mark e não era nenhum apóstolo, não, foram livros legais. O que eu estou lendo? Isso, o que você está lendo? Assim, como pelo meu trabalho na editora eu leio sou sempre exposto ao melhor da literatura cristã, assim, a minha leitura em casa normalmente são livros de fora do ambiente cristão, de vez em quando eu levo um para casa mesmo, me delicio, passo horas e horas, hoje eu estou lendo um livro novo de um produtor de música, o Rick Rubin, que acabou de lançar um livro fantástico que se chama The Creative Act, O Ato Criativo sobre o processo de criação. É um livro para a gente criativa, não só na área de música, mas na área de literatura e pintura, enfim, é um livro... Sai quando pela Mundo Cristão? Já estou desesperado aqui. É um livro com certeza vai ser editado em português, não sei por quem, mas é um livro que é um best-seller lá fora, acabou de ser lançado. Estou lendo também um livro novo do... do Haruki Murakami sobre a vocação do romancista. Acabou de ser em inglês, deve chegar daqui a pouco também. O Murakami tem um romance novo chegando aos seus leitores japoneses dentro de um ou dois meses, mas sempre demora muito, para aquela tradução do japonês para o inglês e depois para as demais inglês acontecerem, mas eu sou um fã do Murakami. Estou lendo também um livro de uma editora indiana que se mudou para a Itália. Ela falava inglês, fala inglês, fala... não sei se é Hindi ou Bengali dos pais dela lá na Índia e decidiu também aprender o italiano. Ela, como indiana de Nova York, aprendeu o italiano e escrever em italiano. então, ela já fez isso, tem romances escritos em italiano que ela mesma traduz de volta para o inglês. Então, ela escreveu um livro novo que saiu no ano passado sobre o processo de traduzir a si mesma. E, além disso, tem também romances de vários ali. me escapou o nome agora, tem uma escritora americana filha de iranianos que escreveu já vários romances, três ou quatro, eu estou lendo o último dela. Enfim, esse tipo de literatura me ajuda a melhorar a qualidade dos livros cristãos que a gente edita na Mundo Cristão. Então, sempre que você pede para mim o que eu estou lendo, não é livros do catálogo da Mundo Cristão, são livros que eu já li e, normalmente, dentro do escritório, o que eu leio em casa é coisa desse tipo. Quantos livros você lê por ano, mais ou menos? Olha, eu leio devagar, porque eu gosto de curtir a linguagem, a poesia, a prosa bem feita, às vezes eu leio, volto, leio de novo, então, assim, raramente leio mais do que uns dois livros por mês. Então, é mais ou menos essa base. Dependendo do tamanho dos dois livros por mês, também já dá aí 600, 700, 800 páginas, dependendo, né? Tem, tem um comentário bacana aqui do Ayrson dizendo que recomendou um livro da MC, comprou alguns exemplares para dar de presente e achou uma decisão corajosa da editora e continuou recomendando muito que a verdade vos libertará do Ricardo Alexandre. E o Térgio já vem ali e subscreve o Ayrson dizendo que leu também esse livro e é muito bom, inclusive recomendo que a gente entreviste o Ricardo Alexandre. Ricardo Alexandre, meu colega jornalista. Isso, seria ótimo, vai dar um bom papo. Olha só, o Burjac mandou uma pergunta, na verdade ele fez uma afirmação e eu vou traduzir um pouquinho, transliterar aqui. Fulano tem um zilhão de seguidores e pode publicar suas memórias mesmo que ele tenha apenas 12 anos. Aí eu vou transformar isso numa pergunta bem educadinha. Sucesso nas redes garante boas vendas? Não, não. Não, a gente já, então olha, isso é mito, ok? Que todo influenciador pode lançar alguma coisa e vai vender bastante que o livro já sai vendido. Não existe. O livro ele revela a cabeça do escritor. Então se o influencer não tem cabeça, o livro não vai vender. Mas, assim, já vários livros de pessoas, livros de blogs, por exemplo, resumos de blogs ou livros de influenciadores que nós publicamos foram de fato bem sucedidos. Mas é outra mídia, outra maneira de fazer marketing, outra maneira de interagir com o público, não é uma equação automática. Acho que é interessante a gente lembrar, Marque, que o, me corrija se, o Renato a última vez falou, olha, mudou muito, era tão fácil na sua época, até parece, que mudou bastante o mercado. mas o livro do autor nacional precisa, assim, do engajamento 100% do autor. Ele vende quando o autor nacional está presente, é mais ou menos isso, não é, Marque? Se é um pastor, ele vai, não só na igreja dele, mas ele precisa fazer uma agenda de que ele vai pregar em outros lugares e vai levar o livro para vender. Então, no caso do autor nacional, é a presença do autor que ajuda na divulgação. então, aí sim, se tem muitos seguidores e que estão acostumados a seguir, assim, quase que presencialmente em eventos ou alguma coisa, a chance fica maior, mas só porque lê na internet não quer dizer que vai comprar o livro, não. Sim. É fundamental o trabalho do autor junto à nossa equipe de comunicação e marketing. Tem escritores que não gostam de fazer esse trabalho, então a gente ajuda, a gente pega pela mão, ensina como fazer e a maior parte acaba fazendo, mesmo que seja em podcast, em entrevistas que a gente mesmo organiza para eles. Eu penso num dos nossos escritores mais bem sucedidos, que nós conseguimos vender os direitos para fora do Brasil, inclusive, um dos nossos maiores escritores que tem horror, tem pavor de fazer esse tipo de trabalho. Mas ele tem feito, ele tem comparecido às entrevistas que a gente marca para ele e está fazendo diferença. Mas é fundamental, são raríssimos os livros de autores anônimos que acabam dando certo. A pessoa tem que aparecer, tem que descrever, tem que falar o porquê, tem que fazer um resumo de 90 segundos de TikTok sobre o livro. E não só isso, a gente está até voltando a outras maneiras agora de fazer marketing também. O email marketing que a gente tinha abandonado até uns 3 ou 4 anos atrás, a gente está voltando com tudo agora. Por exemplo, a NVT, nós publicamos a Bíblia NVT e pela YouVersion que é uma agregadora de traduções da Bíblia, vocês devem conhecer a YouVersion, ela tem todas as versões nacionais, brasileiras, portuguesas, em língua portuguesa, as pessoas podem entrar lá e baixar a NVT e cada vez que eles baixam, que a pessoa baixa, ele tem que colocar o seu email e aí o YouVersion manda isso para a gente. Que maravilha! Então, são centenas de milhares de emails que a gente tem lá e são emails que a gente pode usar para fazer o marketing não apenas de novas edições da NVT, mas de outros livros também. Então, com isso, a gente está voltando a usar o email, o velho e bom email, novamente, como ferramenta de marketing de livros. E falando sobre a NVT, essa nova tradução que nós publicamos em 2016, já está se tornando uma das traduções mais bem vistas e consumidas pelos evangélicos nacionais. a 365 que vocês, vocês dois, não é? Sim, e vários espectadores e amigos dos podcasts estão aí em dia com a leitura. Olha só o que a gente fez, uma coisa meio inédita. Meio inédita não existe. Inédita não. Grávida ao leito. Nós estamos lançando o mesmo conceito da 365 em outras versões. Então, até o final desse ano, nós vamos ter a 365 na corrigida, no meio da corrigida, na atualizada, na NAA, que é a nova atualizada, e não falei para ninguém ainda, olha só, olha, esse é o grande, é o seu grande, a grande revelação aqui. Nós vamos lançar a 365, então, está todo um sentado aqui, né? Numa edição católica. Católica, que lindo. É a primeira vez que a gente edita qualquer coisa na área católica, e decidimos, então, fazer a 365 para o leitor católico também. Então, acho que o pessoal da editora vai brigar comigo por ter revelado isso para vocês. Pode reservar o meu exemplar que eu quero ler. Muito bom, muito bom. Lindo demais. Marco, eu levei um susto porque o tempo passa muito rápido, né? Você está na Mundo Cristão desde 1985, entrou com, acho que, 12 anos de idade lá na editora. O que você ainda não fez nesses 38 anos recém-completos do mês passado, né? Que incendeia seu coração e o ajuda a seguir em frente? Falta o que, Marco? Bom, você começou a entrevista hoje falando sobre velhice, sobre filipiança, sobre, você leu um livro sobre velhice, aí eu pensei que você ia falar sobre velhice. O salmo sobre a velhice, não é? O salmo. Mas, de fato, é uma vida toda, né? Eu entrei em 1985, uma pequena editora com quatro funcionários e, assim, tive a alegria de assistir, por conta do crescimento da igreja no Brasil, o crescimento da demanda pelo livro cristão, né? Então, o que que, o que que, o que que falta fazer ainda? Falta editar aquele livro necessário que ainda não foi editado, né? E no início de cada ano, o nosso desafio é o mesmo, né? Novas vozes. Qual é a voz que está falando à igreja, à sociedade, que pode fazer diferença, que pode mudar o cenário? por exemplo, nós estamos buscando alguém agora para escrever um livro sobre polarização, sobre unificação no ambiente de polarização, como fazer isso, é possível fazer isso, então, assim, à medida que a sociedade avança e progride, sempre surgem novas questões que precisam ser abordadas pelos livros e pelos nossos autores. Então, o desafio é sempre olhar com cuidado para o anseio, a demanda, a necessidade do nosso leitor para a gente chegar junto com alguma coisa nova, surpreendente, que ninguém nunca imaginou, que vai fazer diferença na vida dessa pessoa. Lindo demais. mais alguma participação? Mais nada, mais nada. O Ailson sugeriu o senhor consultar Geraldo Alckmin para escrever esse livro. Para escrever esse livro. É, razoável, razoável. Para a gente ser bem intelectual, mutatis mutandi, assim, é por aí, por aí. Marque, olha, super obrigado, prazer enorme. Para você que curtiu o papo, olha, hoje às 19 horas a gente tem uma live sobre como ler mais, eu vou compartilhar algumas das minhas dicas aí, vou falar dos livros, olha, eu trouxe um montão de livros que eu li, eu só deixei os da Mundo Cristão aqui, os outros estão tudo ali escondidos. A gente vai conversar, continuar falando de livros porque, Marque, eu acredito, talvez a gente tenha até falado sobre isso na última vez que a gente almoçou, mas eu acredito que, assim, a leitura é um vetor de transformação muito maior do que os nossos discursos nas redes sociais. Foi o que me fez, assim, voltar, eu prefiro o Antônio Carlos Costa falando do que, da experiência dele numa igreja de elite, a experiência dele nas favelas, do que eu discutindo que é melhor fazer isso ou melhor fazer aquilo. Assim, essas vozes que, e outra, nós somos o povo do livro, Deus nos deu um livro, então, muitas pessoas evangélicas aprenderam a ler para ler a Bíblia ou através da Bíblia, até. Então, sou verdadeiramente apaixonado e falei, vamos retomar isso porque, justamente, essa necessidade de ter um pouco de equilíbrio na polarização, então, em vez de ouvir o que eu penso, vamos ouvir, agora, literalmente ouvir, porque temos audiolivros, aí já estou pensando em os livros da Fonte 4, vou procurar se tem audiolivro, viu, Will? Obrigado pela sua generosidade sempre, pela disponibilidade de estar aí conosco, tenho certeza que todo mundo que ouviu vai curtir muito. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem na divulgação do livro, a gente tem certeza que isso pode mudar o Brasil e obrigado pelo convite, foi ótimo conversar com vocês dois, obrigado. Muito bom, obrigado. Gente, desculpa o barulho por causa da chuva, mas está chovendo, a chuva voltou com tudo aqui e o telhado está sofrendo, mas está segurando tudo aqui. E você que está assistindo no outro dia, muito obrigado pelo prestígio, muito obrigado pelas mensagens lindas que vocês têm escrito, que assim, nos internecem e nos aquecem também para eu usar o mesmo termo assim. Obrigado pelo carinho de vocês, isso nos encoraja todos os dias. Valeu, gente, obrigado. 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 Obrigado.